Landa 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 Nerds! Bem vindos a mais um Nerd Player! E sim, hoje é minha vez! Eu sou o PlayerOne e Azaghal vai comentar enquanto eu jogo God of War Sessions! Se a gente falou dele aqui no beta ainda, Azaghal jogou ele no beta, e a gente não falou mais do jogo, então vamos para a campanha single player! Lá na meiuca, que eu já estou jogando isso já faz um tempo, lá na meiuca da campanha single player, vamos jogar God of War Sessions! Que é a vida do Kratos, ele sobe pro limpo e desce o mundo, sobe o limpo e desce o mundo, vive e morre, vive e morre! Ele é o ascensorista da Grécia Antiga, então vamos lá! Muito bem, Azaghal! Estamos jogando mais um God of War a fraqueia que não pode morrer! Certo! Não importa quantas vezes o Kratos morra, abra uma barriga dele com uma espada gigante, joga em raio, o Zeus faça o que for com ele, ele vai estar sempre ai cara! E agora, como o God of War 3 teve um finalzinho, meio finalzinho né, eles inventaram de fazer um prequel! Ah esse é um prequel? É um prequel que é igual a todos os outros, é a mesma coisa! Vamos lá Kratos! Kratos tem mãos grandes né? Porra! O cara é um monstro cara! É o fera né, tem mãos de gorila! Mãos de gorila! Olha só! Adoro essas engenhocas sem propósito algum de existir! É porque imagina o trabalho de fazer isso! Porra cara! Amuleto! Amuleto da baixa resolução né? O que que? A imagem tava aberta, o que que foi aquilo? Volta lá! Tem o episódio do Seinfeld que ele fala que ele sai com uma garota que tinha a mão de homem né? Ele fica boladíssimo com isso! Correntinha, balanço e concentra. Asas sãoperadas. No não não não... O Kratos não tinha asas? Que ódio! O Kratos tinha a asa no God of War 3, mas esse, como é antes, ele não tem a asa. Ah, faz sentido. Mas aí ele tem, obviamente, é sempre assim, o ciclo de vida do Kratos é assim, ele fica muito puto, ele ganha milhões de poderes e aí depois ele perde tudo de novo. Desce aqui, foda-se. Não! Isso aqui me desmotiva no videogame. Eita! Ah, se te deu. Pro chão! Pro chão, rapaz! Pro chão, pro chão! Ai, ai, ai! Que isso, rapaz? Que isso? Ai, arpias. Ah, meu filho, o seu Desimulator. Vamo lá, eu vou ser preciso agora. Eu tô impressionado como esse chão é polido. Será que a Gaveta consegue fazer o Kratos fazendo o Will Rock you? We will, we will rock you. Você vê, o chão é tão polido, maluco, nem risca. Pois é. Eu queria conseguir subir escada assim. Não seria maneiro pra caralho? Olha aí, olha aí pra teu irmão. Pera aí. Caraca, isso foi tudo cagaço mesmo? Tu lembra que tinha umas estátuas no História Sem Fim que ficavam olhando? Uma pra outra? Tu não podia ter medo? Será que ele tem que estar de costas? Aí não, né? Aí não. Aí não. Nada acontece. Será que eu tenho que simplesmente quebrar essa porta aqui? Puta merda. Sacanagem. Você quebra a porta no futuro. Eu quebro a porta no futuro e ela fica quebrada no passado. Ok, exatamente. Lógica do videogame. Eu não sei se eu vou... É, pois é. Parece um futuro, porque tem terra de aranha e tal, mas... As coisas estão deterioradas, tem caia de futuro, né? Tem caia de futuro, mas... Que lógica eu tenho que fazer com a mitologia grega? Nenhuma, né? Funga. Funga. Fungou. Prende a respira... Não, não. Ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir. Tem que fungar o negócio e prender a respiração pra... O tempo demorar mais a passar. Lembra que o personagem tinha um personagem dragombom? Que era tipo um sapo e ele parava o tempo prendendo a respiração. Eu achava maneiro isso. Funga. 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 Agora, agora eu vou conseguir. Vou conseguir. Vai, Cruttles. Funga. Garota. Aí sim. Resolvido o puzzle. Tchau. Difícil ligar esse elevador, hein? Que isso? Olha aí, cara. Que que é isso? Isso, cara. É grego. Não pergunta. Caraca, que porra bizarra. Aí, tu achou a mão do quarto grande? Acho que a mão do quarto é o tamanho desse cara aí, da mão desse cara. Chato ser deus, né? Fica sentado aí com a menina no colo. Ai meu Deus, eu vou botar ele pra lutar com a galerinha. Esses caras vão fugir. Ah, excelente. Eeeee! Abra sua mente. Cara, vela é cena de você correr a favor da câmera. É, rapaz. Eu cojo todos esses clichês. Vai abrir um buraco bem aqui na minha frente. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. O que eu tinha que fazer? Caraca, o Ato te zoou forte. Você consegue imaginar o que é a lógica do double jump? Não tem lógica, cara. Eu queria tanto que existisse o double jump na vida real, porque ele resolve muitos problemas, cara. Cara, eu queria pular. Pular que nem videogame já era suficiente. Pular sem pulso, né? E duas vezes a sua altura. Exato. O double jump eu acho que é um luxo. Innecessário. Ah, R1. Ah, me prendi aqui. Eu não tinha visto esse R1. Ai, ai. Que pariu. Desceu, 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 desceu. Pulou. Ai, meu Deus, X. Cara, não sabe nem o que tá fazendo. Eu não sei. Quadrado. Ai, ai, ai. Esse último foi de graça. Não tinha que apertar nada. Nossa, que senhora. Sem olhos. Por que você não quer deixar ver o oráculo, cara? Relaxa. Relaxa e gosse. Bate no lesadinho. Bate no lesadinho. Bate no coladinho, né, cara? Bate no lesadinho. Você consegue explicar essa desse Deus? O cara tava sentado no trono com aquela menina bizarra. Que é um velhote esquisito com a menina bizarra no colo. Ai, ele rejuvenesceu. E o cara já não fica jovem com a menina bizarra. Sempre, né, cara? É mais maneiro ser velho e ficar com uma menina bizarra? É mais chocante pra sociedade? Não dá pra entender. É mais chocante. Caraca, ele deixou o negócio voando. Viu? Deixou o certo dele voando. O cara é bom. Tipo, astronauta deixar o microfone voando. Tá fraco esse teu raio, hein? Pois é, tem câmera lenta, né? Parece aqueles raios do Dark Side, né? Ai, tem umas pedras aí, hein? Pedrinho, 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 pedrinho. Ai, anda muito perto. Toma, pedra. Ai, ai. Ai, se teleporte de Goku, filha da puta. Olha aí, ai, ai, ai. Olha aí, que teor. Eu nunca vi isso. Ah, filhinho. Ai, querido. Bate no lesadinho. Bate no lesadinho. Bate no lesadinho. No lesadinho. No lesadinho. No lesadinho. Toma, filha da mãe. Ficou velho. Ficou velho. Ficou velho. Bate no lesado. Ai, pegou na mão do lesado. Que nojo! Toma! Olha, chutou o lesado. O outro desmaiou. Só sobeu o lesadinho. Caraca, o lesado que é o poderoso. O 4 também era o poderoso, né? Lembra? Tá meio bizarro o cara desmaiado e o lesado controlando o corpo. Tá, tá sinistro. Foi que nem o 4 falando. Quaze, Liberte, Marte. O cara já tinha morrido. Quede. Ligue o reator. Liberte, Marte. Olha a distância. Toma! Toma, ciranaciradinha! Morri! Não, não. Só ajoelhou. Caraca, senhora. Senhora oráculo. Ih, caraca! Ah, agora tu vai morrer, meu filho. Um lesado. Um lesado. Um lesado. Ah, que isso. Quadrado! Ele usou espada pra dar raquetada? Eu queria ver o Kratos arrancar o lesadinho, cara. É isso que ele vai fazer, olha aí. Nossa! Olha aí! Olha aí! Olha aí, Kratos! Puta que faz! Caraca, meu irmão! Olha o quão lesadinho! Ei, caraca! Olha o lesadinho tá vivo ainda! A perda de inocente! Ah, meu irmão, tu não é inocente, não. Tu sabe que... Olha aí, ele tenta... Ei, que nojo, cara! Olha o R1, que delícia! Nossa! Lesadinho! Ai, Kratos! Queen! Olha aí o troféu! Excelente! Queen! Roubado do oráculo! Aleteia! Filho de Oloneia, irmão de Micalatéia! Micalatéia! A perda do amuleto pode mostrar a vida e a morte de um objeto. Tinha um garoto no meu colégio que se chamava Aleteia. Filho de Oloneia, irmão de Micalatéia! Micalatéia! Que? Sério? Sério? Ah, olha só! Decompor e regenerar. Regenerar. E aí? Pô, Kratos podia abrir uma clínica de impotência, né? Ou aquela empresa de cirurgia plástica. É, exatamente. Tem aquele filme... Caraca! Essa é a poção daquele filme... Feitiço do Tempo? Feitiço do Tempo, não. Eu sei! A Morte Ele Cai Bem? A Morte Ele Cai Bem! Com o Bruce Willis. Que é um negócio brilhoso assim. É! É! É isso aí! É esse negócio! Que a Isabela Rossellini tinha. Ih, olha o jovem enero. Agora tu regenera a mulher, será que cola? Tá com umas placas de ouro nas costas, é isso? Acho que é. Tipo Looper, mandaram ela no Tempo pra matar ela mesmo? Que desculpa? O senhor. Eu não tenho marido, hein? Cria sua mente vai muito longe, cara. Corta! Eu não tenho marido! O que que apareceu essa mulher aí? É, a mulher dele, que ele matou. Ele matou? É, por isso que ele tá assim, em cinza. Matou a mulher e a filha sem querer. Puta, é um descontrolado. Ele é um descontrolado. Ô, Dona Orácula, vocês estavam esperando por isso, na verdade, né? Porque senão é uma péssima Orácula. É verdade. Vai que não, a gente vai experimentar. Segura na mão do Kratos e vai. Olha o tamanho da mão do cara. Eu tô falando, é frustador. Parece a mão daquele André o Gigante, sei lá, André o Gorila. Que penteada, hein? É, é um negócio meio Amy Winehouse. Inferno, né? Aqui é pra cima, mas tem espeto, tem tudo. E esse cocô de pássaro? Parece. Que nojo. É isso mesmo? Eu tenho que usar um amuleto? O que acontece se eu usar um amuleto no cara? É pra... Ah, peraí, cara. Deixa eu pensar aqui. Olha aí, que bonito. Voando o tempo aí, rapá. Peraí, deixa eu mudar o poder das minhas lâminas. Para o poder de Hades. 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 De bracinho do submundo. Pegar os espíritos nele. Toma, filha da voz! Usa o poder nos cara, mano. É, deixa eu mudar pra... Deixa eu mudar pra Zeus. Cadê Zeus? Aqui, pra cima. Usa o amuleto. Usa o choquinho nele. Ah, agora sobrou ele. Muleto, muleto, muleto. Toma, choquinho. Muleto, muleto. Toma, choquinho. Isso é muito maneiro se você... Quanto mais você usasse esse amuleto, mais a gente corrompense. Começasse a nascer um lesadinho em você. Os amuletos. Toma, filha da voz! Porra! Caraca, aonde ele guarda todos esses acessões, eu sei. No mesmo lugar que todos os personagens... É, na bolsa do Gato Félix. Exato. I'd better use my little bag of tricks. Mas aonde ele guarda a bolsa é que eu queria saber. Reconstrói. Ah, bolsa, gol! Quero tá pra porra do amuleto, do, do, do Broca aí no... Ah, regenerar. Olha aí, cara. Pelo amor de Deus. Toma! Tem que ser grande esse corredor, né? Será que o corredor é um loading? Seria um loading maneiro. Que isso? Ai, caraca. Bichos gregos. Falta a plaza ali. Tá. Não, não. Aqui, 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 aqui. Nossa, obrigado. Toma, gelo na tua cara. Morri! Se for um loading é foda. Não é loading. Nossa. Telefone de gelo. Ai, pode dar uma dica? Amuleto. Agora, agora tu vai tomar. Agora tu vai tomar o Pig Pong. Nossa! Nossa! Ó o bicho. Ai, meu Deus. Cachorro do inferno. Tem uma música, né? Gaveta. Qual? É o bicho, é o bicho. Vou te devorar. Caraca! Não, não. Não estraga o meu barato. Eu tava lá com um negócio de raiva no máximo. Não estraga o meu barato. Aê! 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 Tum-tum-tá! 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 Porra, Creta! Toma, filha da p***a! Ai! Pronto. Estragou. Só eu e você. Já sei o que você vai falar, Zagawa. O quê? Muda essa merda e essa mulher. Eu não falo mais nada. Ah! Ah! Toma, filha da p***a! Ah! Veio! Vem! Veio! Vem! Vem pra rua! Veeeeey! Eita que pariu! Porra, com medo! Não! Não vou morrer! Não! Caraca! Não morri, eu morri! Aí, ai, ai, ai. Eu não posso tomar uma porrada. Ah! Tomou! Tomou! Vamo lá! Vamo lá, corpinho pro lado, cabelo pro outro, perninho pro lado Corpinho pro outro Puxa Lelê, eita Lelê Ai caraca, é um ciclope, temos um ciclope na casa, ai meu Deus Caraca, mas que ciclope escroto Você queria um ciclope maneiro? É, o ciclope lá que o Leonison fez Vai você falar do Leonison, não é o Leonison que faz o ciclope nesse filme Como era o nome desse filme? Crew Crew Que os carinha morriam Esse filme é uma foda Não era, que era uma Era Esse filme não passa na regra de 15 anos nem foda Tu lembra qual era a história do ciclope no Crew? Era maneira Por que ele só tinha um olho? Por que? Ah, porque ele sabia o dia que ele ia morrer, ele deu olho Exato, ele fez um acordo com um bicho sinistro e maligno Daria um olho em troca de saber o futuro Isso E ai o bicho falou, beleza E ai o bicho era, sei lá, um gênio, porque resolveu zoar ele Zoou, zoou o cara E ai falou, tu vai saber o futuro, vai saber o dia exato da sua morte É, 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 é muito frota E o cara vivia com essa maldição Vivia quando ele, ai hoje eu vou morrer, tchau gente, não vou fazer nada hoje Agora tu vai tomar Vem cá, vem cá Vem cá Vem cá No olho, na boca não, no olho Vem cá, vem o controle dele descontrolado. Só regenera, né? Ele realmente podia fazer uma clínica. Meu carro é só uma molheta desse. Ia ser maneiro a ferrugem do Amazon, tudo saindo, quando o banco expõe lá. A marcha, a comida. Se a molheta ia fazer a diferença na minha vida. Aquele radiguinho no banco. Peraí, o cara é um puta guerreiro. Deu uma na ladeirinha aí? Ué, fazer o quê? Tem que passar devagarinho, né? Realmente a mão é muito grande mesmo, cara. Peraí, eu quero ver se tem alguma coisa aqui pra ver. Ai, ai, ai! Morreu? Cara, que ridículo. É assim, cara. Você morre assim, cara. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não.